O CEO da TV Belas, o empreendedor angolano Yusuf Tate, manteve na última quarta-feira um encontro com o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes. O jovem empreendedor apresentou o seu projeto de comunicação social. Yusuf e Manuel Fernandes abordaram ainda o atual contexto de comunicação social no país, e as dificuldades que os jornalistas têm no acesso às fontes de informação, principalmente ligadas à política. Yusuf Tate, de 30 anos, fundou a TV Belas em 2013, canal de televisão online do grupo de comunicação Adeltânia Multimédia, que gera igualmente a Maçampo Multimédia e o Centro de Formação de Televisão, que já lançou para o mercado de trabalho, mais de 300 jornalistas e técnicos. No final da audiência, o jovem empreendedor disse à imprensa que o seu projeto visa potenciar a juventude com informações sobre o valor cultural, económico e sociopolítico. O CEO da TV Belas afirmou que vai continuar a apostar nos jovens e realizar sonhos, tendo como base a economia criativa. Por sua vez, Manuel Fernandes mostrou-se feliz por conhecer o projeto da TV Belas e garantiu que vai trabalhar para que haja maior abertura dos políticos aos órgãos de comunicação social. É um projeto ambicioso e o que é muito importante são quadros angolanos. Nós tomamos boa nota, tomamos bom registro e prometemos e garantimos que seremos bons advogados para a concretização deste projeto, porque Angola e os joandenses saíram amanhã. A TV Belas produz conteúdos jornalísticos de entretenimento e agora aposta seriamente nas transmissões desportivas online, como foi o caso da emissão do torneio de futebol de pré-temporada, denominado Trumuno Fora da Época, e o mais recente, a transmissão dos campeonatos nacionais de handball em sénios masculino e feminino no Arena do Quilamba. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.